Meu Deus, ele veio por fora, mano. O legal é que eu estou segurando esse pirâmide e afundando o W. Quase pegou ele. Eu consigo o Valt. Dá pra enxergar ele melhor. Nice, jogou bem. Nossa, estou bem morto. Não. Meu Deus. Uff. Sempre que ele enfia a espada no chão, eu tenho que me afastar dele o máximo que eu consigo pra ter mais tempo de reação. Pra ficar perto dele, eu só morro antes. Não, mano? Não, mano? Eu morro ainda, mano. Que merda. Ai, eu morro agora. Uh, o item tech me salvou, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Tá. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Eu morro agora. Ah, mano? Ele tá ficando nervoso, tá ficando nervoso. Esse cara tá maluco, mano! Chamei atenção, Augusta pegou meu gen de volta. Meu Deus, o que que é isso? Esse cara, o fone dele tá quebrado! O que é isso? O que é isso? Tá bom. Desistiu de dar phase, mano. Ah, não achei que o Bruce ia conseguir tancar. Meu Deus, ela errou o phase. Pular duas vezes não adiantou de nada. Será que tem no air to hide? Tem. Caramba, essa crown tech foi certinha, velho. Ah! 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 Mano, por que que deu slow vault se eu tava segurando o shift? Por que que deu slow vault? A VEGVAL, acho, duvido que ela comita isso. Ah, tá comitando? Nossa, ela tá fazendo o glifo laranja? É isso. Deu pra tirar algum trigem aí? Acho que ela desistiu, né? De nada comitou em mim. Olha lá, não vai dar não. Ai meu deus! Caramba! De onde ela surgiu? Tentar derrubar ela lá em baixo. Será que dá certo? Acho que ela cai, hein? Ah, na real dá pra vir pra cá. Aí eu já dropo a God Palette e pego o Infinity de novo. Isso aqui chega a virar um Infinity? Nossa, ela abriu. Ferrou. Não tinha visto que ela tinha aberto. Vou derrubar ela. Ah, ahm... Suco ficou a lanterna? Achei que ela tinha dado a volta, mano. É oito, né? Você falou. Tá muito safe, eu sei. Um Nemesis todo fofo. Um Nemesis todo fofo. Meu deus, ele tem... Nossa, tá forte isso aqui. Beleza, Nemesis. Esse cara é bom, hein? Eu jurei que ele ia pular de novo. Perfeito. Ué, como não quebrou? Nemesis. E aí... E aí...